Música Numa entrevista dada ao jornal O Público, Mafalda Calafate Ribeiro, observa que na produção literária da pós-guerra colonial, ou seja, no género das narrativas de regresso, António Lobo Antunes rompe com a ideia nostálgica de Portugal como centro, pois ele é o único a dar o golpe de misericórdia a registrar a impossibilidade do regresso. Com efeito, ao ler As Naus, o romance publicado em 1988, deparámo-nos com uma visão do mundo que desconstrói a hipopéia portuguesa das descobertas, principalmente através de uma reconfiguração do tema dos heróis do mar. Ao propor uma reavaliação da descolonização africana e da revolução dos escravos de 1974, a obra conta a história dos 800 mil portugueses espalhados pela África e obrigados a voltar a Portugal por causa do horror das guerras coloniais e da descolonização. Estes são os elementos que vêm romper com a euforia da revolução dos escravos. Nesta perspectiva, como indica Raquel Pereira, no romance de Lobo Antunes, fica clara a destruição dos sentidos e das significações em torno do imaginário imperial, pois o espaço pós-colonial em As Naus se encontra esvaziado de indícios que remetam para o passado glorioso. Assim, o romance pode ser considerado como a narrativa de uma navegação a contracorrentes e simbolizar o que Mafalda Calafato Ribeiro qualifica como o último no frágil português. Antes de viverem o processo de descolonização os colonos portugueses confortavelmente instalados nas suas fazendas encaram o movimento revolucionário a acontecer na metrópole como algo de longínquo e irreal. Em As Naus, esta impressão de distância é transmitida por frases como aconteceu aquela coisa comunista da revolução dos tropas. Ora, pouco a pouco, a distância reduz-se e os sons, anunciando o fim da ditadura, tornam-se realidade concreta, destabilizante. No momento em que os ex-colonizados de óculos flamejantes e camisa refriado ficavam livres de ocupar as esplanadas e os largos outrora reservados aos colonos brancos. É a partir daqui que, para os colonos impelidos a fugir, a palavra revolução se reveste de um sentido diferente do que lhe é atribuído pelos metropolitanos. Naquele momento, o termo revolução contrapõe-se à ideia positiva de renovação e começa a significar um fim abruto e catastrófico, marcado por um regresso à terra, a uma terra longínqua e a final de estrangeira, Portugal. Começa, então, no romance, uma navegação a contracorrentes e um nufrágio nas terras da pátria. Se a cena inaugural da obra corresponde à história aprendida sobre as descobertas, aludindo ao desembarque junto ao Tejo numa orla de areia chamada Belém, a imagem seguinte rompe com uma visão idílica da redescoberta. Com efeito, na hora do desembarque, o herói da história, Pedro Álvaro Cabral, transformado em retornado, vislumbra, passo a citar, nas ondas frisadas da margem, presa aos limos da água por raízes de ferro, com velas para o desamparo do mar que cheirava a pesadelo e a gardênia, achamos à espera, entre barcos e remos, a nau das descobertas. A imagem da nau das descobertas, abandonada e presa aos cais de Lisboa, sublinha o caráter definitivo e irremediável do regresso da personagem à metrópola. Para além disso, esta imagem reenvia para a ideia de uma navegação mal-sucedida, sublinhada por expressões disfóricas, como no mar que cheirava a pesadelo, por exemplo, e, mais tarde, por alusões claras, a uma cena de chegada tornada em naufrágio. Assim, o momento de espera das bagagens transforma-se para Cabral e a sua família numa autêntica cena de devastação pós-naufrágio. E passo a citar, e nós os três, cá por fora, no passeio, à espera das mesinhas vindas da Angola, como se as carravelas atravessassem as avenidas para nos depositarem aos pés um caixote bolorento de limos de baixios, amolecidos pelas gengivas das ondas, destruído por correntes contraditórias e gumes de recife e ostras oceânicas, com o resto do colchão e uma maçaneta dentro. O desenvolvimento desta temática marítima à rebur e fracassada provoca uma confusão entre a figura do retornado e o náufrago, o que, por sua vez, confere uma sensação de disforia redobrada por expressões de estranhamento e desilusão. Em vários momentos em As Naus, as personagens manifestam esta esperança que esbarra com a realidade. Há um exemplo de Vasco da Gama que se espanta com os edifícios da encarnação, os baldios em que se ossificavam pianos despedaçados e carcaças represtres de automóveis, os cemitérios e os quartéis cujos nomes ignorava como se arribasse a uma cidade estrangeira. Afinal, podemos afirmar que o tema do naufrágio e do estranhamento ilustram no romanso o que muitos retornados viveram com o seu regresso à pátria. E passo a citar um trecho de Fado Alexandrino, um pesadelo esquisito, uma mentira formidável, um mundo de repente ao contrário, um dilúvio, um naufrágio, um cataclismo, uma ameaça tremenda, a vida de avessos. Nestas condições, a história de regressos resume-se a uma vida destruída num mundo às avessas. um sentimento ilustrado de maneira pungente por Isilda em O Esplandor de Portugal, quando acaba por perguntar como voltar a casa se não há casa? Na abordagem do romance, as naus, o motivo do mundo às avessas é fundamental na medida em que redimensiona o contexto da revolução, valendo-se de duas ideias vindas da tradição histórica e literária lusa. Ou seja, o desconcerto do mundo de Gil Vicente, ou ainda, o lamento de Sam de Miranda quando escrevia Ao cheiro da canela, o reino nos despovoa. A particularidade deste mundo às avessas reside no texto numa reconfiguração irónica e ambígua do discurso e da matéria histórica, oferecendo uma visão carnavalesca da história. Por exemplo, o movimento de redimensionamento do presente começa no texto por uma reavaliação crítica e irónica do ato de descobrir, dando-lhe ar de carnaval e retirando-lhe qualquer valor glorioso. O episódio e o cômico em que Diogo Cão, o herói do mar, descobre a cidade de Amsterdão e, sobretudo, o seu red light district, apaixonando-os por uma prostituta, é nesse aspecto exemplar. Para além disso, a ação de releitura do passado vai coincidir com uma reconfiguração irónica e crítica de uma das personagens fulcrais das descobertas, o rei Dom Manuel. Aqui, a personagem descrita como um rei de circo ou de carnaval ou ainda como um príncipe envelhecido a afastar moscas com o cetro. Mais tarde, esta visão vai ser reforçada pelas decisões absurdas e inúteis do rei, cuja ilustração é a última missão de Vasco da Gama, isto é, uma expedição de biólogos sudaneses enviados de submarino ao polo norte. Assim, apesar do rei afirmar recorrentemente só dono deste país ou esta bodega toda pertence-me, ele acaba por se tornar no representante da vá glória de mandar ou de um poder obsoleto. Melhor dito, de uma manifestação do que José Gil qualifica como a não-ação ou o não-poder dos portugueses. No mundo às avessas, presidido por um rei de Patacotilha, não é de espantar que a loucura e o absurdo se tornem em lei. Em As Naus, uma das personagens mais emblemáticas desta situação é, sem dúvida, um homem de nome Luís partido de Angola a quem falta a vista esquerda. Com efeito, esta personagem na qual podemos reconhecer Luís de Camões regressa a Lisboa sem outra bagagem a não ser o corpo do seu pai. O absurdo da situação é sublinhado quando damos com Camões a flutuar e a vaguear sem destino pela cidade com os restos putrefactos do pai no sovaco e sem nunca poder enterrá-los. Passamos então da loucura mais absurda a uma atmosfera de caos inumano, elementos que contribuem para tornar esta personagem num arquétipo do destino de todos os regressados. Pois, ele representa aquela vida paradoxal, aquele que nas suas malas de regresso traz consigo um pedaço do cadáver da pátria tornando-se prova tangível se bem que indizível do naufrágio do império colonial português. Assim, a imagem do lento aprodescimento do corpo paterno se sobrepõe à lenta decomposição da imagem idealizada da pátria, imagem que por extensão significa o aniquilamento das esperanças de integração dos retornados no próprio corpo social português. A partir daí, a condição de cada personagem ilustre retornado é também reavaliada, reduzida ao anonimato. cada um passa da glória dos primeiros às maragens dos últimos. Este movimento é confirmado no romance pela resposta que os lusboetas fazem à prostituta quando ela procura Diogo Cão. Todos me repetiam, confusos, numa voz escolar, Diogo Cão, Diogo Cão, não é por acaso aquele barbaças que descobriu Madeira? Náufragos da descolonização, Camões, Cabral e outros são transformados em vagabundos condenados ao numadismo. Assim, será o próprio Camões, enaltecedor da identidade portuguesa, o primeiro a revelar na voz silenciada de um monólogo uma consciência subalterna da margem. E eu de minhocas no sovaco, a vulgar pela cidade, sem banho, nem muda de roupa, há mais de um mês, seco de sede, alimentado de restos, eu, à procura dos cedos de um portão de cemitério de um bairro de cruzes dispersas no escuro. Seria, então, legítimo perguntar, mas, afinal, quem regressa à Lisboa nas caravelas do Outramar? Com efeito, os que regressam a Portugal já não são os heróis brancos, idênticos àqueles que circulam, e passo a citar o texto, na outra face de uma avenida de Lisboa, mas, sim, os seus demónios negros, estamos a citar Omibaba, transformados nos danados da terra de Franz Fanon. Por estas razões, os demónios negros deambulam ao mesmo tempo nas fronteiras do presente, borderline, ou nas fronteiras da vida, borderlives, estamos aqui a citar Omibaba. assim, podemos, desde já, afirmar que o caráter borderline das personagens se encontra inscrito na própria ambiguidade da ortografia do nome da capital, Lisboa. se, por um lado, a substituição do S por um X imita os textos antigos, por outro lado, chama a atenção para outra interpretação, pois o X tanto pode ser a marca do centro, como ser o signo do vazio, da ausência e do anonimato. Ao julgar com a palavra Lisboa, o autor anuncia o que Boa Ventura de Sousa Santos define como a deslocalização do discurso e das práticas do centro para as margens. É precisamente este movimento que manifesta Isilda em Esplandor de Portugal, ao relembrar as palavras do pai. Passo a citar Os brancos de Lisboa têm razão em troçar-nos, em olhar-nos como olham os pretos, com a mesma indiferença, o mesmo horror. Nesta frase, a personagem exprime o olhar do centro sobre a margem e a consciência aguda de uma impossível integração no centro. E mais ainda, ela exprime uma forma de contágio entre o colonizado e o colonizador. Assim, Os brancos de África, passo a citar, habitavam com os pretos e quase como eles, reproduzindo-se como eles na palha no desperdício, nos dejectos, para formarmos uma raça detestável e híbrida, que aprisionavam por medo em África, mediante decretos, ordens, na esperança que morrêssemos da peste do sortão, ou nos matássemos como os nos matássemos, desculpem, entre nós como bichos. Estes elementos significam que, com o desembarco em Lisboa, os colonos de África perdem a sua cidadania, a sua humanidade, padecendo da mesma violência civilizadora outrora legitimada pela colonização. Eles são os outros da margem, desfigurados, desumanizados e animalizados. Uma deslocação expressa por Isilda quando afirma, passo a citar, de certo modo, somos os pretos dos outros. Em Asnaus, este movimento é amplificado através de temas como a selvageria e a abjeção, com efeito, como o ilustrou Omibabá, se nos tempos coloniais a selvageria era a panagem do negro, por outro lado, na Lisboa dos donados da terra, esta encontra-se em todos os dédolos de pensões em ruína, no microcosmo formigante dos empregados sem clientes, de pedintes, mendigos, vagabundos, nos pequenos lucros, furtos, nos monopólios de valsas e tangos e na sucessão de bares de putas. Mais adienda, esta fragmentação da margem em vários focos de selvageria torna-se a metonímia da decomposição da própria sociedade portuguesa. Esta ideia é constantemente sublinhada no texto por referências abjetas como o fedor vazante, cheiros a vómito e a bolor, manchas de sangue de vinho e, por uma noite que cheira a butano, a fumo de fartura, a peste do século usido, a mulas de frado e fezes de chibo doente no ondeado do terreno vago. Estes são os elementos que fazem emergir nos romances a doublura imune da sociedade, redobrando a impressão de catástrofe inicial. Assim, Julia Kristeva escreve que l'extrima e seus equivalentes porritura, infecção, maladie representam o danger venu de l'extério de l'identidade. Moi menacé par le non-moi, la société menacée par son dehors. Nestas condições, podemos afirmar que as constantes referências ao objeto como elemento constitutivo das margens prefiguram o anúncio da apocalipse ou dos cavalos impossíveis, dos seus cavalos impossíveis. Isto é uma citação saída do texto. Assim, além de elementos textuais como muito concretos que anunciam o apocalipse, encontramos o seu preságio na voz do padre António Vieira. Houve, são as trombetas do acampamento castelhano. Ou ainda, não houve agora os espanhóis? Aqui, a figura do espanhol, símbolo histórico da perda da identidade portuguesa, já não vale por si, mas funciona como o desdobramento do trauma de uma perda identidária. Em As Naus, é precisamente com o que o regresso dos apóstolos da África vem a anunciar à sociedade portuguesa. A ideia de que o quinto império, sonhado pelo padre António Vieira, foi uma vá mensagem. E passo a concluir, As Naus, afirma Maria Alzeira Seixo, é o romance da viagem sem fim ao avesso das coisas. E podemos acrescentar que é também uma viagem ao avesso da história portuguesa. Com efeito, basta relembrar como o escreveu Agostina Bessa Luís, que nunca se viu tragédia na história portuguesa, apenas acidentes brilhantes e inesperados. Nesta frase, a autora sublinha que todo o percurso histórico português assenta nos excessos de memória, estamos aqui a citar Ricoeur, alicerces tangíveis da visão central de um Portugal super-homem. Ora, na viagem ao avesso da história e do mundo, António Lobo Antunas deixa aflorar a outra face da identidade portuguesa, expressa através da consciência da margem e da periferia dos retornados. Assim, só a margem é capaz de exprimir o que Julia Cristeva designa como a violência da perda e, afinal, o grito do horror de uma identidade insustentável. Sendo assim, as naus é o romance que prova como perguntava Boaventura de Seusa Santos que é possível o descobridor descobrisse e que são possíveis e necessárias redescobertas. Muito obrigada. Aplausos Aplausos